Aqui ó, botou um cachorro aqui dentro gente ó, ó o pau ali que ele ia matar o cachorro ó, cachorro tá aqui dentro aqui ó, ó o cachorrinho aqui ó, ó o cachorro aqui ó, ó o cachorro aqui ó, que o cara querendo matar de pau ó, ó o cachorro aqui ó, ó o cachorro tá aqui, você não vai matar ele não, tá? Vai matar ele não, o cara igual você tem que jogar você no inferno aqui gente ó, ele ia matar a cachorrinha ó, de pau, olha lá o pau lá ó, o saco tá aqui ó, Corro aqui que ele ia matar, mas não vai matar não, vai matar não, o que? ifê uma cara dele ali para mim ó, ifê uma cara dele que vai mostrando para o juiz, tá? isso é o saco aqui ó, tá? Porque saco no cú rapaz, ó o pau na cara rapaz, você não me respeta não, você não me respeta não só o одну algo assim não, foi negocelado, porra negocelado, com os g issues rapaz! Cata velho! Vem! 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 Não quer pegar você também, quer fazer nossa casa? Pai! Você quer fazer nossa casa? Você quer me arrebentar a cabeça? Pai! Você quer pensar que o seu filho? Pai! Você não pensa a pensar que o seu filho é o quê, pai velho? Você me deu uma paulada e a cerveza, eu não te matar! Você não te mata o seu filho! Vai lá! Seu, você gosta? Não é macarachou! Seu fiqueiro ruim! Ah! Seu fiqueiro ruim! Seu fiqueiro ruim! Seu fiqueiro ruim! Seu fiqueiro! Seu fiqueiro! Seu fiqueiro! Seu fiqueiro! Seu fiqueiro! Seu fiqueiro! Oh, não, 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 oh, oh Tinha um fogo Oh, não piora a coisa não, oh Já tá tudo filmado aqui, bora Não esquenta a cabeça com isso não Bora A gente vai chamar a polícia ali, você mostra as filmações Não, chama você aí Chega aqui, para aí Pode chamar